É isso, é isso, é isso, vamos assim, que beleza, que beleza, que beleza, porteira! Alô, Escafura, meu respeito, meu irmão, a minha escola tem amor e tradição, bate no peito e diz A festa vai começar! Alô, minha torcida! Dale Portela! Alô, minha torcida! A semente renasceu E a portela vai gritar E a portela vai gritar E a portela vai gritar E a alma é portela Ah, eu voltei, voltei Me chamou Paulo da Portela Esquei a sua passarela As madrugadas eu cuidei Desperta, Caetano e Bonfino Passa a sair de menino Oi, a dona Esther que gosta de agro Luzinho, desce mais uma gelada Da gatinha da Bajara Roubou a gente! Já que vi Ai, sambista E Canta E da fecha de achante Bora aí Isso é Portela, moleque Eu tô todo arrepiado Eu tô todo arrepiado A lentinha de um homem Braço forte Rendas e mistérios Voltado a vir Alvorecer Amém O que é que tem? Que a Portelense vai cantar com a voz do coração Sai do chão, sai do chão, vai! Minha alma é Portela A chama não vai apagar É a voz que voa Aqui é meu lugar Força de presente Orgulho sem fim Vestir esse manto É tudo pra mim Minha alma é Portela A chama não vai se apagar É a voz que voa Aqui é meu lugar Força de presente Orgulho sem fim Vestir esse manto É tudo pra mim Ai, eu voltei Voltei E chama o povo da Portela Vamos lá, gente! E ganhei a sua passarela As madrugadas eu fui ver Desperta, Caetano e Bonfino A sua sonha de menino Foi a dona em sete no assalto Forzinho! Forzinho desce mais uma gelada Mas é tinha a tabajara Ai, já senti no assalto Já vivi Desolado do mundo A sua vista não é vagabundo Existente a boca do povo desse lugar O aviado é sobre a pessoa Oxalá E na praixa de Osó E na praixa de Osó E na praixa de Osó Foraíê, ô! Foraíê, ô! Osó, osó! Foraíê, ô! Onde vai? Já vai, já vai, já vai, meu amor Na fé dos meus dias Chegou Roda! Roda de parte Deu! Onde já tô sabiá É na sombra da jaqueira Malanda é quem sabe pensar Roda de parte Deu! Onde já tô sabiá É na sombra da jaqueira Malanda é quem sabe pensar Valente antigo homem Levantar A sua morte Todas as glórias conquistou Verdade de mistério Deu! Onde já tô sabiá E o rio que passou Roda da vida Contra a vida Sua história Alvorecer Onde já tô sabiá Onde já tô sabiá Amém O tempero da surica A estrada dessa vida Ronaldo encantou A ousadia A semente nasceu Onde já tô sabiá Afonso Onde já tô sabiá Onde já tô sabiá Miado é a porta Ela A chama não vai apagar A luci é boa Aqui é meu lugar Passar em presente, orgulho sem fim Vestir esse manto é tudo pra mim Voltei, me chamou Paulo da porteira Vem da sua passarela, na madrugada eu fui rei Desperta Caetano e confino, faz o sonho de menino Foi a dona em cheque e consagrou Rosinho desce mais uma gelada, mas é tia babajara Mas a banheira só Já vem vindo ao lado do mundo Mas a bicha não é vagabundo Resistência é a força do povo desse comar O ar de ar, a cachorra é fechada E na festa de Oxó, e na janela de ouro O ar de ar, o ar de ar, o ar de ar O ar de ar, o ar de ar O ar de ar, a cachorra é fechada O ar de ar, o ar de ar E as glórias conquistou Lendas e mistérios vem surgindo Da viola de Paulinho E o rio que passou Voltada a vir Comerida a sua história Amorecer Amém O tempero da sua liga Da estrada dessa vida O narco encantou A ousadia A semente recendeu A semente vai mandar a vida do coração E a minha porta é lá A chama não vai se apagar É a voz de ecoa Aqui é meu lugar Faça-me presente Orgulho sem fim Vestir esse banco é tudo pra mim E a minha porta é lá A chama não vai se apagar É a voz de ecoa Aqui é meu lugar Faça-me presente Orgulho sem fim Vestir esse banco é tudo pra mim Ah, eu voltei Voltei E chamou Paulo da Porteira E desde a sua passageira Nas madrugadas eu fui gay Desperta, Caetano e Gumbino Nas funções de menino Oi, adonista que consagrou Nozinho desce mais uma gelada Mas é tia da vajara Na estrada de rádio Já vivi Toda na estrada de rádio Mas a pista não é vagabundo Existência é a boca do povo desse contato O ar de rádio O ar de rádio O ar de rádio E na festa de rádio E na estrada de rádio O ar de rádio O ar de rádio Até nos meus filhos Roda de barrigueira, balão é quem sabe me enganar Roda de barrigueira, balão é quem sabe me enganar A gente é de homem, de Natal Lá são parte quando as horas conquistou Lendas de mistério que vem surgir A viola de palio e o rio que passou Roda de barrigueira, balão é linda sua história Alvorecer, amém, amém O tempero da surica, a história dessa vida Roda do encandou, a ousadia A semente renasceu, salve todo o poder É pra dizer que é a voz do coração Minha alma é mortela, a chama não gosta É pra dizer que é boa, aqui é meu lugar Roda de barrigueira, amém, 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 amém Voltei Voltei E chamo o palo da patela E chegue a zoar a mazarela Aguarde o galo a gel Desperta Desperta Já vim de isolar do mundo Vai, sambista, não é vagabundo Resistência é a força do povo Descobreira Vou abrir a água e a sua despedida E na flecha de Oxó E nas águas de Oxum E nas águas de Oxum associando mborada E nas águas本当ave Viu é isso? Aba Viu é isso? Sublessão Ao revés Vai, Zack E nas águas de Oxum Coria Rou Que região A morte todas as horas conquistou Endas e mistérios vem surgindo A viola de Paulinho e o rio que passou Rodada a mim, como é linda sua história Pra aborrecer a broma desta vitória Abre o tempero da suriga A estrada dessa vida, rodar o encontro A rosa tira, a semente renasceu E a morteira vai tentar, e a morteira vai tentar Sai do sonho! E a minha porta dela, a chama não vai acabar É a morte e ecoa, aqui é meu lugar Faça-me presente, orgulho sempre Deixir esse mato é tudo pra mim E a minha porta dela, a chama não vai acabar É a morte e ecoa, aqui é meu lugar Faça-me presente, orgulho sempre Deixir esse mato é tudo pra mim